17 de abril de 2002, continuando, mas vai vir a canção sertaneja, HBK Adriano, Separação. Qual ter sido o motivo da nossa separação? Se ele se cansou, não pude perceber. A infinidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade foi com você. Ponto melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde é Deus, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. A infinidade ferida é o que restou de nós. A infinidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade é o que restou de nós. A minha felicidade se for com você. Vem me dizer onde é Deus. Vem me dizer onde é Deus, que eu te peço perdão. Eu quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Eu quero provar pra você. Eu quero provar pra você. Eu quero provar pra você.